Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Os famosos atores Alia Libraim e Melisa D'Ongel têm estado na agenda ultimamente. A proibição do beijo na série em que a dupla participou e os acontecimentos ocorridos nos setes em consequência desta situação tiveram grande impacto no mundo das revistas. Eis os bastidores da proibição do beijo de Alia Libraim e as reações de Melisa D'Ongel no set. Alia Libraim foi recentemente banido por cenas de beijo na série de TV que protagonizou. Embora fosse uma questão de curiosidade quem impôs esta proibição, várias acusações começaram a circular nos bastidores das revistas. Há rumores de que o motivo da proibição seja o relacionamento de Alia Libraim na sua vida privada. Alega-se que tal decisão foi tomada porque a namorada de Alia Libraim ficou perturbada com estas cenas. No entanto, ainda não houve qualquer declaração oficial por parte de Alia Libraim ou da sua namorada. Segundo outra queixa, os produtores da série decidiram restringir as cenas de beijo por temerem a reação dos fãs de Alia Libraim. Alia Libraim, que tem muitos seguidores, principalmente nas redes sociais, enfrentou tal proibição porque se acreditava que estas cenas poderiam ser recebidas negativamente pelo público. Melisa D'Angelo passou por momentos de tensão no set depois de o seu colega, Alia Libraim, ter sido proibido de beijar. Melisa D'Angelo reagiu a esta situação e discutiu com os seus companheiros de plateau sobre este assunto. As tensões surgiram no set quando Melisa D'Angelo se opôs a esta proibição. Embora D'Angelo tentasse fazer o seu trabalho sem comprometer o profissionalismo, esta situação afetou a sua motivação. Os colegas no set e a equipa de produção tentaram acalmar Melisa D'Angelo. É também curioso saber se existe alguma relação entre Alia Libraim e Melisa D'Angelo. Embora a dupla se tenha abstido de fazer declarações sobre o assunto, acredita-se que as tensões vividas no ambiente dos sets tenham alimentado estes rumores. A proibição do beijo de Alia Libraim e as tensões no set de Melisa D'Angelo receberam ampla cobertura nas redes sociais. Enquanto os fãs discutiam esta situação, muitos argumentaram que a vida privada de Alia Libraim deveria ser respeitada. Por outro lado, houve quem afirmasse que ele se deveria focar no seu trabalho por uma questão de profissionalismo. Melisa D'Angelo falou indiretamente sobre os acontecimentos numa publicação na sua conta e nas redes sociais. Melisa D'Angelo expressou a sua reação às tensões dizendo Profissionalismo e respeito em primeiro lugar. Alia Libraim mantém-se em silêncio sobre esta questão. Embora a Alia Libraim não faça qualquer declaração nas suas contas nas redes sociais, os seus fãs apoiam-o no intento perceber o que aconteceu. Os produtores da série falaram sobre estes factos e afirmaram que as cenas de beijo serão moldadas de acordo com o progresso da série e o desenvolvimento das personagens. Os produtores sublinharam que Alia Libraim e Melisa D'Angelo continuam a trabalhar profissionalmente. Passadas as tensões, foram feitos alguns ajustes na atmosfera do setembro. A equipa de produção tomou diversas medidas para manter os jogadores motivados e proporcionar um ambiente de trabalho tranquilo. Estas medidas incluíram reuniões de comunicação e eventos motivacionais mais frequentes. Apesar dos acontecimentos, Alia Libraim e Melisa D'Angelo continuam a manter o seu elevado desempenho na série. A dupla desempenha os seus papéis com sucesso, sem comprometer o seu profissionalismo. Esta situação é também apreciada pelo público. Os fãs de Alia Libraim e Melisa D'Angelo estão a partilhar mensagens nas redes sociais a dizer que estão com o casal. Os adeptos manifestam a sua convicção de que a dupla irá superar as suas dificuldades. A imprensa sensacionalista acompanha de perto os acontecimentos vividos por Alia Libraim e Melisa D'Angelo. Os jornais e revistas informam detalhadamente os seus leitores sobre as tensões que o casal viveu nos setes e os motivos da proibição do beijo. Os rumores sobre a vida privada de Alia Libraim e Melisa D'Angelo são também motivo de curiosidade entre os fãs do casal. Embora não haja uma declaração oficial sobre se o casal está a namorar ou não, estes rumores estão a ganhar ampla cobertura no mundo das revistas. São também interessantes os projetos em que Alia Libraim e Melisa D'Angelo participarão juntos no futuro. Enquanto a dupla continua a trabalhar sem comprometer o seu profissionalismo apesar dos acontecimentos, os seus fãs aguardam ansiosamente por novos projetos. Os produtores da série estão a rever as suas estratégias face a estes acontecimentos. O planeamento das cenas de beijo e o desenvolvimento da personagem estão entre os fatores importantes que vão determinar o futuro da série. A equipa por trás do sete está a fazer todo o possível para apoiar Alia Libraim e Melisa D'Angelo. A equipa esforça-se para manter o moral dos jogadores elevado e proporcionar um ambiente de trabalho tranquilo. Os espectadores da série continuam a comentar nas redes sociais a proibição de beijar e as tensões que Melisa D'Angelo viveu no setembro. Os espectadores acompanham de perto o progresso da série e o desenvolvimento das personagens. Alia Libraim tem uma ampla base de fãs. Os adeptos de Alia Libraim continuam a apoiar o jogador perante os acontecimentos e a manifestar-lhe o seu apoio. Apesar das tensões, Melisa D'Angelo continua o seu trabalho sem comprometer o seu profissionalismo. Esta atitude de D'Angelo é apreciada pelos seus amigos e fãs. Os espectadores e críticos continuam a discutir as cenas de beijo do programa e o seu impacto no curso da série. Estas polémicas aumentam a popularidade da série. É curioso como os planos de não beijar e o desenvolvimento da personagem serão implementados em futuros episódios da série. Os espectadores aguardam ansiosamente pelos novos episódios do programa. Os produtores continuam a apoiar Alia Libraim e Melisa D'Angelo. A dupla continua o seu trabalho com o apoio dos produtoras e dá o seu melhor para o sucesso da série. A proibição de beijar Alia Libraim e as tensões que Melisa D'Angelo viveu no set de filmagens causaram grande impacto no mundo das revistas. O trabalho continua da dupla sem comprometer o profissionalismo é apreciado pelo público e pelos seus fãs. O futuro da série e o desenvolvimento das personagens são aguardados com expectativa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho